No Alvo com Heron Faldo Boa noite, boa noite Estamos aqui mais um Brasileiros Extraordinários Dessa vez com o ilustríssimo Gastão Reis A gente está aqui hoje com Gastão Reis E eu vou deixar na verdade você se apresentar um pouco Se eu puder falar um pouquinho do seu background Tudo o que você achar relevante Não precisa ser só profissão Tudo o que você achar relevante é de experiência sua Por favor Bom, rapidamente, boa noite Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite Que você me fez, me sinto honrado Acho que essa questão que você levantou Há pouco de empoderar a sociedade É fundamental É bastante interessante você ver em regimes Em que todo o poder está concentrado Do lado político Então você fica com sociedades quebradas Ou seja, é impossível ter democracia Como aconteceu A União Soviética, essa coisa toda Mas deixa eu falar um pouquinho a meu respeito Eu, a minha formação é de economista A Universidade Federal do Rio de Janeiro Depois eu fiz um mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas Ainda fui aluno do Mar Henrique Simons Que era diretor na época da chamada EPGE Escola de Pós-Graduação em Economia Da Fundação Getúlio Vargas E pouco depois, em 1977 Eu fui fazer um curso de doutorado Na Universidade da Pensilvânia Departamento de Economia Regional Enfim De lá eu voltei para cá E realmente Trabalhei quatro anos na Eletrobras Enfim Trabalhando ali um informe Que era um Digamos Um informativo interno da Eletrobras Analisando as relações Digamos assim Do setor elétrico com a economia como um todo E, obviamente, nesse período também Comecei a me fazer perguntas Foi um período até que eu De férias e tal Aquela velha história nossa De que por que o Brasil Um país, digamos Com tantas possibilidades E tantas potencialidades Não consegue, digamos Avançar de forma sistemática Em direção ao melhor padrão de vida Para toda a população Enfim E isso me levou realmente A estudar muito Nossa história do século XIX Que tem um paradoxo aí É estranho Não é que, digamos assim As instituições políticas de então Elas Elas De alguma forma Permitiriam ao país Funcionar melhor do que ele está funcionando hoje Depois eu tive uma experiência empresarial Aqui em Petrópolis Já há alguns anos Mas eu vim para cá em 93 Ou seja, já é uma experiência longa De quase 20 anos Sofrendo, digamos assim As dificuldades típicas De um empresário no Brasil Sopra rapidamente É incrível Que, por exemplo A carga tributária Da indústria de transformação Encoste em quase 50% Ao passo que Por exemplo O agronegócio Fica em 6% E isso mostra bem A dificuldade Que toda a indústria de transformação No Brasil Está passando Mas realmente Meu foco Tem sido Nesses últimos anos Inclusive Praticamente já terminei Um livro História da autoestima nacional Que a república não quer que você saiba Que o governo não quer que você saiba E esse, digamos Esse livro é justamente Algo que está muito ligado Ao assunto nosso Que é autoestima nacional Enfim Que é realmente Como ela foi construída Como ela foi desconstruída E a possibilidade De ela ser reconstruída Digamos Numa mudura Político-institucional Que realmente permita O mercado funcionar bem Naquilo que ele funciona bem Com uma intervenção governamental mínima E ver se o país avança E deixa esse histórico Dos últimos 40 anos Onde a renda real percata Cresceu menos de 1% ao ano Ou seja É um país que Hoje está Abaixo do que está acontecendo No mundo Está abaixo do que acontece Na América Latina E se duvidar Não sei se está Em uma situação melhor Que a Apple Muito bom Vamos ver aqui O que o pessoal está falando Aqui Tem um monte de gente Está entrando Um monte de fãs Fãs seus aqui Olha o mestre aí O Almadeus está falando Um agradecimento A todos eles que estão aí Seja bem-vinda Ana Maria Esdras Gastão Tem outro Gastão Aqui também Mafra Guerreiro Um colega meu De faculdade Eu tinha um colega Chamado Gastão Braconô Não sei se é ele Pode ser Gastão Hertal Aqui está falando Isso Esse é o meu Lá de Nova Friburgo Bem-vindo Você está com o seu vinho Aí também Fazer um brinde Aqui Ao futuro do Brasil Isso aí Pois é Gastão Então Eu acho assim Que Para mim O que me interessa Muito da sua Trajetória Que eu acho muito legal É que você Se envolve Em diferentes frentes Você foi Empresário Político Acadêmico Então Isso é uma coisa Que eu prezo muito E eu Eu acho que falta Falta no Nosso Brasil Segmentado Fragmentado Com a mentalidade Fragmentada De Divisões Sociais E as pessoas Não tem Esse perfil De buscar Mais de uma frente E se expor Mais de uma frente Então Eu queria saber Se de repente Uma Na verdade Eu esqueci De mencionar Que eu Logo que vim Dos Estados Unidos Eu trabalhei No departamento Econômico Financeiro Da Eletrobras Onde eu Mencionei O informe E também Dei aula Durante Quatro anos No departamento Econômico Da PUC Rio Eu dei aula De econometria Que são Métodos Estatísticos São métodos Matemáticos Em economia E também Dei depois Aula de história Econômica Do Brasil Que foi uma coisa Que realmente Me despertou Muito interesse Em função Sobretudo Do século XIX Enfim Então acabei Tendo também Uma experiência Acadêmica De professor Universitário E finalmente De empresário E dadas as circunstâncias Do Brasil Você sempre fica olhando Enfim A dificuldade Que é Ser empresário Nesse país É É isso Que eu estava dizendo Que você tem Uma experiência Bem completa Da sociedade brasileira Aí eu queria Te perguntar O que te levou A ser essa pessoa Essa pessoa Tão Exploradora De diferentes Setores Por que você Não seguiu Uma coisa só Como é que foi isso Para você Essa é uma pergunta Interessante Porque eu me lembro Que quando eu estava Naquele período Que você está terminando O antigo Colegial Enfim Que profissão Seguia E eu realmente Confesso a você Que eu não estava Muito afim De uma coisa Que me limitasse muito Estudei daqui Estudei de lá E tal E aí comecei A me informar Sobre economia E eu fiquei Muito feliz Na época Porque eu descobri Um texto Do John Maynard Keynes Que ele dizia Que um bom economista Devia ser um bom Historiador Devia ser um bom Psicólogo Devia ser Um bom estatístico Enfim Na verdade Ele foi O sociólogo Devia conhecer Sociologia História Ele foi nomeando Digamos assim Uma gama De campos Do conhecimento Que segundo ele Para um bom economista Ele devia dominar Então realmente Essa questão Da cultura geral Me levou Nessa direção E eu confesso a você Que eu gostei muito Porque economia Não só Ela exige Digamos Essa visão Abrangente Como hoje em dia Ela Digamos assim Se mete em quase tudo Tem economia Da educação Economia Do que você puder imaginar E claro Isso é uma coisa fundamental E até interessante Coisa que Talvez no Brasil A gente desconheça No ensino superior americano Seja qual for o curso Que você faça Mesmo aqueles Que aparentemente Não tem nada a ver Você Todo americano Tem pelo menos Um curso De introdução A economia Seja qual for A faculdade Que ele estude Enfim Esteja A profissão Seja qual for Lá A faculdade Que ele esteja frequentando E isso É quase uma nova filosofia Como? É quase uma nova filosofia Que abrange tudo Tem todo tipo Esse negócio É uma coisa interessante Porque no caso Da digamos Da tradição inglesa Nessa área de economia Eu acho que a Inglaterra Saiu na frente Pelo menos Uns 100 anos Em relação A outros países Inclusive europeus Com Adam Smith Com a riqueza das nações Em 1776 Enfim Uma moça De sociedade Na Inglaterra No século XIX Devia ter noções De economia política O que é uma coisa Digamos assim Um tanto surpreendente Mas eu digo isso E não parece não Digamos Esse conhecimento De economia Certamente Ajudou muito A Inglaterra A sair na frente E a se manter na frente Por um bom período De tempo Mas enfim Basicamente Foi por aí Porque é um tipo De profissão Que me permite Ter interesses múltiplos Entendi E o seu livro Você tem um livro Que era para ser saído E acabou não saindo Por causa da pandemia Valeu Como é que ficou isso? Na verdade é o seguinte Esse livro Ele já devia Até ter sido lançado E foi justamente Digamos assim Quase que na antivéspera Que explodiu Essa questão do coronavírus Então eu estou pensando Falando com o meu editor O José Loureto O que é que eu posso fazer? Quer dizer De toda forma A gente quer fazer O lançamento Da edição física Com edição Enfim Digital Que eu acho importante Mas basicamente O livro Ele é dividido Em três partes Que a primeira É a construção Da autoestima Nacional É uma segunda parte Que eu falo Da desconstrução Da autoestima Nacional E finalmente Uma proposta Na direção Da reconstrução Da autoestima Nacional Eu No outro texto Meu Eu tenho uma frase Que numa outra entrevista Que eu dei Que eu pessoalmente Gosto muito Em que eu dizia Que a autoestima De um povo É sua alma E ainda brincava Até para os ateus É perigoso Verder a alma E isso realmente Foi o que me levou Mas eu diria Que esse meu terceiro livro Eu tenho dois anteriores Um é revela-se empreendedor O segredo De quem faz acontecer O segundo É a falência Da república Onde eu É um livro Em que eu dividi Vários artigos Ensaios Por temas Economia História Personalidades Enfim E esse terceiro Que eu estou reputando Ser um estudo Em profundidade Digamos assim Que vai permitir As pessoas Entenderem É Digamos assim O A saída de rota Do país Em outras palavras De perder o rumo É De perder o rumo Ou seja Eu tenho uma outra entrevista Que também é bastante vista Já teve mais de 22 mil visualizações Que é Quando o Brasil Perdeu o rumo da história E É justamente Essa linha De preocupações Que tem me ocupado Nesses últimos anos Porque É uma coisa Bastante angustiante Para cada um de nós Como brasileiro Você vê Ano após ano Quer dizer Eu tive um artigo Que eu publiquei No Estadão Já tem Sei lá Talvez dois ou três anos O título era Risco de novas décadas perdidas Quer dizer O Brasil Virou Em certo sentido Um país Que está colecionando décadas perdidas Começou com a década de 80 Que é a famosa 90 Melhorou um pouquinho Primeiro Início do novo milênio Também não foi Um desempenho extraordinário E essa Realmente Que acabou Essa segunda década Do século XXI Também foi para o brejo E o pior É que O fato Quer dizer O coronavírus Ele não nos dá Digamos assim A perspectiva De uma recuperação Muito rápida Enfim Isso Mas em linhas gerais Quer dizer Eu acho que A questão Da autoestima De um povo Ela é importante Até no sentido Digamos De subsidiar O seu espírito Empreendedor Que é uma coisa Que eu gosto muito De comentar Porque Existe uma Uma Essa palavra Empreendedor Ela vem do francês Entrepreneur E a melhor definição Que eu já vi A respeito desse termo É que ela é composta De três partes Entre Que é entrar Pré Pré É que é Pré Antes E NER Que é o centro Nervoso Ou seja O empreendedor É aquele Que entra Antes do demais No centro Nervoso De algum negócio De alguma atividade Ou reformula Completamente Uma determinada Atividade E Sai na frente Enfim Esse tipo De Digamos assim De Você ter Um sistema Político Econômico Que Tenha estabilidade De regras E permite A você Sentir segurança Na hora De investir Isso Digamos assim É um ambiente Que o Brasil Infelizmente Não tem Proporcionado E poderia Proporcionar Esse é um dos Problemas Bastante Complicados Que a gente Vem Empurrando com a Barriga Já Eu diria Algumas décadas Gastão Eu vou te perguntar Uma coisa Que é um pouquinho Anterior Para a gente Poder Vamos dizer Começar Isso aqui Com Com clareza O que Para você É a autoestima Da nação O que Significa É isso Para a gente Elucidar Para o Nosso público Você poderia Você está falando Da autoestima Nacional Porque ela pode Ser dividida Em duas partes Eu digo assim Autoestima Em termos Pessoais Que você mesmo Num contexto Muito complicado Pode manter E a autoestima Nacional É alguma coisa Que está Relacionada Ao Digamos assim Ao seu país Eu me lembro Bem Nos quatro anos Que eu vivi Em Filadélfia E claro Eu assistia Televisão E tal Coisa E vira Mexe Mexe Vira Você observava Às vezes Num debate Ou conversando Na própria televisão Saia aquela frase Assim Orgulhosa Porque isso aqui É um grande país Ou seja É uma coisa Que você Quando se trata De Brasil Você tem muito Mais reclamações O que a gente Fala muito É da potencialidade Do país Mas não Digamos assim Transmitir esse negócio E você está satisfeito Isso é uma coisa Que você sente Muito viva No americano Enfim Pelo menos Naquele período Que eu vivi lá Isso era comum E esse tipo De sentimento Você não está Tendo no Brasil Na verdade Eu sinto Que as pessoas Se sentem Digamos assim Desiludidas É um fenômeno Complicado Porque você tem Que trabalhar isso Até no seu nível Individual De continuar brigando Lutando Mas eu não sou Também daqueles pessimistas Eu acho Que isso tem jeito Tem jeito Porque o Brasil Já viveu bons momentos Enfim Essa questão Por exemplo Que eu queria Só fazer o peixe Que é muito importante Na construção Da autoestima De um povo É você olhar Para o seu governo Com respeito Você saber Que as pessoas Que estão ali Conduzindo os destinos Da nação Realmente Estão preocupadas Com o interesse público Com o bem comum Isso definitivamente Não é O que As pessoas Que hoje Estão gerindo Esse país No legislativo No judiciário No próprio executivo Eles não transmitem Isso à população Tanto que Quando você faz Qualquer pesquisa De qual é A instituição Que Digamos assim O brasileiro Mais confia Bate lá Igreja católica Exército Enfim Coisas desse tipo Mas você Dificilmente Ouve falar Governo federal Judiciário Enfim Legislativo E eu acho Que isso aí Mostra bem O drama Dessa questão Da autoestima Nacional Que tem que ser Reconstruída E qual a importância Dessa autoestima O que você acha Seria os resultados Se a gente tivesse E também Depois eu pergunto Mas fala Qual a importância Da autoestima E quais seriam Os resultados Se a gente tivesse Uma autoestima Melhor Na prática Bom Observe bem Eu diria que Uma coisa Extremamente importante Na autoestima É o seguinte Ela é Digamos assim Um combustível Fundamental Para a pessoa Dar vazão Digamos assim Ao seu espírito Empreendedor É uma coisa interessante Não é que o brasileiro Não tenha Espírito empreendedor Não Tem Por necessidade E Digamos assim E o empreendedor Porque ele realmente Tem E quer levar adiante Enfim O Brasil até tem O que tem acontecido É que justamente A moldura Político-institucional Do país Está sempre criando Uma situação De altos e baixos Que não Essas situações Não permitem O país Trabalhar Num rumo Digamos assim Estável A médio e longo prazo E eu acho que Esse realmente É um problema Que nós Entra década Sai década E nós não estamos Resolvendo Satisfatoriamente Esse é Agora Qual é o caminho Para isso Certamente Você vai ter Que ter Uma reformulação Digamos assim Da vida política Brasileira Só para te dar Um exemplo É político Mas é bastante útil Nisso Uma coisa que Eu fui candidato A federal Pelo partido novo Deputado federal E eu me lembro Que eu estava falando Aqui em Petrópolis Mesmo Com um grupo De pessoas Até simples E de repente Eu expliquei Claramente para elas O que era O voto distrital puro E o que era O recall Ou seja Aquele negócio Do parlamentar Se ele Vereador estadual Federal Ter que todo mês Ir no seu distrito eleitoral Explicar aos seus eleitores O que ele está fazendo Ou deixando de fazer E o recall É aquela possibilidade Dos eleitores Fazerem Uma eleição No próprio distrito eleitoral E substituir O seu representante E seja ele Vereador Estadual Federal Eu achei muito gozado Tinha uma pessoa assim Falei Doutor Mas o dia que a gente Como eleitor Puder fazer isso Quem vai mandar no político Somos nós E não eles Não nos manipular Enfim Essa coisa Exatamente Não É incrível Porque a pessoa O mais interessante É que Eu Às vezes até falando Com pessoas Que eu acho Tem coisa assim Muita gente Às vezes me pergunta O que é esse negócio De voto estrital puro Que é essa questão De você delimitar Uma região E não é só isso Por exemplo Você quando tem Um voto estrital puro Onde você gastaria 100 numa campanha eleitoral Você gastaria 20 Ou seja Ela reduz de 4 quintos O custo de uma campanha E permite também Ao cidadão Acompanhar o desempenho Do seu representante Seja ele o vereador Estadual ou federal E a possibilidade De você Substituir o seu representante Muda completamente O perfil Ou seja Eu bato muito Nesses pontos Serão Porque eu acho Que isso é uma forma De você devolver Ao brasileiro O empoderamento Político Que ele precisa ter Não é esse joguinho Às vezes demagógico Não É que isso E me perguntam Gastão Por que você está insistindo nisso? Porque a Europa toda Tem isso Estados Unidos Tem isso O Canadá Tem isso Ou seja Os países De um modo geral Bem resolvidos Politicamente Eles têm o voto digital puro E têm o recall Enfim Coisas que o Brasil Estranhamente O voto digital puro A gente teve no império Depois deixou de ter O melhor A gente foi até 1930 Nos últimos 90 anos É que a gente deixou de ter O problema todo é esse Então eu sempre acho Estranho Estranho Não Mas eu sinto Digamos assim A revolta das pessoas Que a gente não pode Confiar nesses políticos Não adianta nada Isso não vai mudar Justamente por esse desconhecimento Em relação A instrumentos E digamos assim Modos de organizar A vida político-partidária De forma Que o eleitor Realmente controle o político E não o inverso Eu vejo isso também E o que acontece É que a gente Costuma só reclamar disso Como se a gente fosse A parte A parte do governo E a sociedade brasileira Eu acredito que Ou se vê sem poder E fala Eu não tenho poder Para resolver Eu digo Não, mas o povo O povo é ignorante Então não adianta nada Só que a gente tem pessoas Tem pessoas como eu e você Como outras pessoas Que estão estudando Essas coisas Estão sabendo E assim A gente propõe Que essas pessoas Começam a se reunir Começam a se juntar Num contexto De sociedade Não de governo Para cobrar do governo E para influenciar o governo Para fazer um lobby Poderoso Pelos interesses Olha que coisa interessante Olha que coisa interessante A gente situar Essa questão Você pega Um pleito municipal Vamos lá Você pega Um pleito de baixa escolaridade Mas se você tem Um voto distrital puro O vereador Vai ter que morar No distrito Não tem muito Como ele morar Em outro distrito E ser eleito Por outro distrito Sei lá Imaginando aqui Em Petrópolis Talvez Itaipava Ou aqui Onde eu moro Enfim Você delimita Uma área geográfica E ali você teria Os candidatos A vereador Mesmo uma pessoa De baixa escolaridade Ela é capaz De emitir Um valor de juízo Sobre fulano A ou B ou C Porque ela conhece As pessoas Da vizinhança dela Perfeito? Então Quando você tem O voto proporcional O sujeito fica Diante de Sei lá Aqui em Petrópolis 374 candidatos A vereador É quase impossível Um sujeito pegar Uma lista E ficar estudando A vida de 300 Ou seja Você realmente Entendeu? Quer dizer Você joga fora Inclusive o conhecimento A experiência de vida Que mesmo uma pessoa Simples teria Na hora de votar E justamente Para votar Numa pessoa Que sabe Não Eu conheço Ele Você está Por causa da abstração Você está Desdemocratizando Você está Abstraindo Ao ponto De Absurdo De tirar o poder De decisão Da pessoa É a mesma coisa De chamar Alguém que está Aprendendo Aritmética Para uma aula De cálcula avançada Que a pessoa Não vai acompanhar Nada E vai sair Vai sair É interessante Que o sistema Proporcional Que nós adotamos Até hoje É considerado Por qualquer Cientista político Enfim Ele vai dizer Que é o pior Sistema que existe Porque Além dele Tornar a eleição Extremamente cara Ele multiplica Por cinco O valor De uma campanha Ele também Digamos assim Retira Do eleitor Sobretudo Quando também Não tem recall A capacidade De controlar O seu político De substituí-lo Enfim Esse seria Digamos Uma coisa Revolucionária Se a gente Puder caminhar Para isso Quanto antes Porque Não tem que ser O voto Estrital misto É um argumento Falacioso Porque é mais ou menos Como você Consertar a metade E deixar a outra metade Com os mesmos vícios Que ela tem hoje E isso não sou eu Quer dizer Outro dia Eu tive a oportunidade De ler Uma entrevista Do Tasso Gereissatio Senador Enfim Político De muitos anos E eu achei interessante Essa foi uma entrevista Que ele deu ao Estadão Em que Ele simplesmente diz Que o sistema político Brasileiro Está falido E isso é uma coisa Que realmente Está falido Justamente Por não ter Por exemplo Instrumentos desse tipo Como o voto Estrital puro E o chamado Recall Que é a possibilidade De É gozado Só mais um pouco Eu me lembro Na época Que eu morei Lá em Filadélfia Eu recebi A correspondência Do vereador Do meu distrito Do meu deputado Estadual E também Porque ele não sabia Que eu era estrangeiro E tal E mandava Mas é impressionante Aquilo chegava Todo mês E eu me lembro De uma situação Muito curiosa De um amigo Que reclamou De uma rua Com o seu vereador Lá Que é aquela coisa toda E até um belo dia Ele passou do raio Do buraco Quebrou Digamos A suspensão E tal E foi reclamar Com o vereador Parece incrível O vereador Mandou E ele pagou A conta Quer dizer O vereador É impressionante Esse tipo De exercício De cidadania Uma coisa Que eu acho Uma comunicação Que tem Deixa eu te perguntar Uma coisa Parece que Você tem um celular Do lado Que parece que está tocando Às vezes está vibrando Se der para desligar Ele está fazendo Um barulho Vê se melhorou Não, está até Num ponto fixo Vê se está melhor Não, não, não É porque está tocando Eu acho que Quando você está recebendo Mensagem Está vibrando É? Você pode botar No silencioso Aí, vê O que está com agora É porque Para a gente Faz bastante barulho Entendeu? Quando tem a mensagem Eu acho que Agora melhorou Eu infelizmente Devia ter feito Vê se está melhorando Tá bom Vamos ver Vamos ver se está Relaxa Mas é só quando Você recebe mensagem Você entendeu? Só quando Você recebe uma mensagem E vibra Tá bom Vamos ver Vamos ver Aí, tocou de novo Agora Mas eu vou Eu vou ver aqui Umas perguntas Do pessoal Que está aí com a gente Lembrando, pessoal Por favor Fica à vontade Para entrar na conversa A gente aqui Está fazendo uma conversa casual E vocês fazem parte disso Por favor Por favor Ajudem a gente aí Com a opinião de vocês Com o conteúdo de vocês Tem uma pergunta aqui Que eu achei muito bom Que é do Luiz Luiz Barbosa Lima Ele diz assim Se não tivermos O voto distrital Eu acho que Bom O estado do Rio Vai ser uma assembleia Só de milicianos Bom Se a FAV Está formulada É o seguinte Porque de um modo geral As pessoas dizem Que você tendo O voto distrital puro Você vai ter Esse problema Dos milicianos Eu queria Lembrar Que isso está Digamos assim Localizado em certas regiões Da cidade do Rio de Janeiro Isso não é uma coisa global Daria certamente Para não ter Uma assembleia De milicianos Hoje eu acho Que isso é mais grave Por causa do próprio Volto proporcional Também está A Ana Maria Grebler Está dizendo O que é preciso Para estabelecermos O recall Na verdade Isso é Certamente Bom Eu diria Ana Maria Tudo bem com você? Eu diria o seguinte Todo mundo aqui Está lembrado Da ficha limpa Nós tivemos Um bispo aqui Em Petrópolis Dom Filipe Santoro Que teve um papel Muito importante Na condução Da questão Da ficha limpa Era O tipo Da coisa Que você Jamais Conseguiria Fazer Passar Uma lei Como essa Dentro do Congresso Nacional Você não teria como Foi uma coisa Que partiu Da população E acabou Sendo Virou lei E é uma pena Porque o tribunal Eleitoral Não age Com a devida Rigidez No sentido De dizer o seguinte Meu amigo Você não tem condição De ser candidato Normalmente o que acontece É que o indivíduo Acaba se elegendo E depois querem Tirar o mandato Aí é um negócio Complicadíssimo Enfim Mas eu diria Ana Maria Que era importante Fazer um movimento Na direção Realmente De buscar o voto Está ao puro E buscar o recall Ou seja Essa possibilidade De você Tirar o seu representante Quando ele estiver falhando Nessa questão De representar Fielmente Os seus eleitores Não vejo muito Eu acho Muito difícil Que você consiga Implantar Por exemplo O recall Ou o próprio Voto Distrital Puro Indo diretamente Pelo Digamos Pela Câmara Federal Enfim Por quê? Porque isso realmente Desmonta Não só O poder do dinheiro E desmonta Também uma série De vícios Dos nossos políticos Que ou mal Bem Estão habituados A isso Gastão Aqui eu estou Perguntando Na verdade Está aqui O que você acha Dessas atitudes Do STF Atualmente Eu vou te perguntar Adicionando para essa pergunta Como que você acha Que afeta A autoestima Nacional O que está acontecendo Com o STF Versus governo Agora Olha Isso é uma coisa Vamos e venhamos Se você fizer Qualquer pesquisa De opinião pública A respeito Digamos aqui Do que a população Sente Em relação O STF Ou a Câmara Federal Você não vai ter Algo muito positivo Não é a questão De eu estar dizendo isso Isso é público Notório O que me assusta Muito No STF É você ver Por exemplo Eu não vou citar nomes Mas eu me lembro De uma sessão Televisionada Em que o ministro Do Supremo Olha para outros E assim Vossa excelência É uma vergonha Para essa corte Isso E tem mais Outras coisas Que me incomodam Muito no STF São aquelas decisões Apertadas De 6 a 5 E isso É um negócio Impressionante Porque Por exemplo Na questão Do Eu me lembro Que numa Das decisões Que Quer dizer Essa Teve uma decisão Do STF Mais recente Que também Foi na base Do 6 a 5 Que Digamos assim É uma daquelas Situações Em que Era óbvio Qual deveria Ter sido O voto Dos ministros E eles na verdade Votam Isso tem acontecido No STF Com uma certa Frequência E isso É digamos assim Do ponto de vista Da autoestima Da população Que digamos assim Qualquer pessoa Normal Não voto Deveria ter ido Nessa direção E impõe outra Você se sente Como cidadão Quase que afrontado E Parece que Digamos assim É uma certa Dificuldade Do Do STF Perceber isso E realmente Agir de outra Forma Porque se há de convir Eu me lembro aqui De um caso Muito interessante Que foi a questão Do voto Da integração Das escolas Americanas Integração racial Tem um filme Muito interessante O Eron Que mostra A discussão Na suprema Corte americana Começou com 5 a 4 A favor Da integração Racial Nas escolas Americanas Como eles achavam Que aquilo Era algo Fundamental No sentido De ver Se a democracia Era para valer Ou se era Uma coisa Só para branco Eles internamente Na corte Discutiram muito Entre eles Observa Não tinha Televisão Nada Depois de muita Discussão O placar Ficou Em 8 a 1 Mas como eles Achavam Que aquilo Era algo Que estava Testando Em profundidade Digamos assim A democracia Americana Eles discutiram Com esse único Voto E até Conseguiram No final O sujeito Até argumentava Muito bem E deu Um quórum De 9 a 0 Porque isso Era alguma Coisa Que a população Queria Eu lembraria Até o caso Por exemplo No caso Americano Daquela Doutrina Do iguais Mais separados Que vigorou Por mais De um século E finalmente Foi jogado Na lata Do lixo Mas eu digo Assim Algo semelhante Parece que não É feito Na corte Brasileira Sobretudo Nesses votos De 5 a 6 Por exemplo Vamos tomar O caso Específico Dos funcionários Públicos Em que você Fez a proposta De reduzir Proporcionalmente A jornada E a remuneração É inacreditável De conseguir Dar um resultado De 6 a 5 Quer dizer Na verdade Eu como cidadão Penso o seguinte No Brasil Tem dois tipos De cidadão Os intocáveis Que estão no setor público E nós Que estamos no setor privado Que quando a coisa Fica feia Somos despedidos E ponto Final Esse tipo De decisão Ele afronta Digamos assim O cidadão No sentido De que você É o contribuinte Você está pagando A conta deles E não há Digamos assim A clareza De que eles tinham Que fazer parte Do sacrifício Que todo mundo Está fazendo E isso É algo Inacreditável Teve uma Também não vou citar O nome Mas teve Um dos membros Do Supremo Diz assim Não Pode até Reduzir a jornada Metade Mas não pode Reduzir o salário Qualquer economista Vai dizer a você Que no caso Esse ministro Estava multiplicando Por dois O valor Hora Né Desse 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 Caso Né Porque óbvio Se você reduz A metade O salário A jornada E continua pagando Integralmente Obviamente Ele está Por hora Trabalhado Está ganhando O dobro Né Enfim Esse tipo De coisa Que me assusta Muito Né Enfim Eu acho Que falta É o caso É o caso De legislar As coisas Sem Sem lastro Né Legislar Sem Substância Sem Conseguir Ter uma Contrapartida Na prática É muito fácil Se escrever Uma lei Né E falar Isso é o mais bonito Isso os demagogos Fazem muito Né Os demagogos Falam É Vamos Vamos aumentar Os salários Vamos aumentar O orçamento Só que aí Eles não explicam De onde está saindo Né Essa Esse Esse orçamento Esse 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 aumento Eu queria te perguntar Você vê Por exemplo Aqui No Brasil É uma coisa Interessante Você é um país Em que o PIB Vai cair 5% Esse ano Já caiu Em oito anos E muita gente No setor público Acha normal Ter aumento Reajuste de que Né É impossível Esse tipo De coisa É Fica Alguma Coisa Que Você como Cidadão Né Está pagando Imposto Está pagando A conta E o sujeito Que também Deveria Participar Desse sacrifício Ele simplesmente Se exime Essa coisa Que a gente Conhece Juiz Tendo auxílio Moradia De 4.300 reais Ganhando salários Que oscilam Entre 30 mil 40 mil Até 50 mil Por mês É inacreditável Algo desse tipo Enfim Como é que você Como cidadão Se sente Diante de um Absurdo desse Eu queria te perguntar Primeiro eu vou te perguntar Como que Para o futuro Como é que a gente faz Para aumentar A autoestima Nacional E depois eu vou te perguntar Em que outro momento Da história brasileira Você acha que a gente Teve já Alguma espécie De autoestima Nacional E por quê Eu citaria um exemplo Para você Voltando Eu me lembro De ter assistido Uma palestra Do professor Carlos Lessa Sei lá Deve ter uns 10 anos Em Natal E ele falou Uma coisa Muito interessante Que ele disse Que Digamos A respeitabilidade Interna e externa Do estado Imperial brasileiro Era tamanha Que o brasileiro Naquela época De Pedro II Não tinha um problema De baixa autoestima Tem até um caso Interessante De um ex-escravo Ele lutou Na guerra Do Paraguai E tal E estava Com dificuldade financeira Ali na rua Do Ouvidor E resolveram Enfim Brincar com o sujeito Fazer uma gozação Está vendo O imperador Não está nem aí Você foi para a guerra Está em dificuldades E tal E é interessante A resposta que ele deu É que não É porque ele não sabe O dia que ele souber Ele de alguma forma Vai me ajudar O que eu quero dizer É o seguinte Você tinha realmente Essa questão De olhar Para um governante Com respeito Isso é uma coisa Que você De alguma forma Perdeu Por outro lado Eron Eu acho Que aconteceu Uma coisa Extremamente importante No Brasil Com todos os problemas Que ela também tem Enfim Que foram as redes sociais Você começou A observar Que a grande mídia Estava dizendo A E a população Estava dizendo B Isso até se manifestou Muito claramente Na eleição do Bolsonaro E ainda hoje Você sente Essa divergência O que eu ouço De amigos Conhecidos Até populares Mesmo Pessoas Enfim Reclamando De certos canais De TV Enfim Você vê Um tipo Digamos assim Disposição Dos fatos Viesado Eu como tenho Formação de economista Eu sei Que você pode Digamos assim Apresentar Uma estatística De duas maneiras Diferentes Uma que agrava O problema E outra Que põe o problema Em bases reais Garçal Eu costumo dizer Que muita gente Fala A gente está na era Da fake news Eu que nada Vejo estar na era Da fake news Fake news sempre existiu Agora a gente Está na era Que a gente entende Que existe fake news E está começando A ficar um pouquinho Consciente Sobre as fontes Que a gente Checa Mas fake news Sempre existiu Desde que existiu Imprensa Desde que existiu A caneta Existe fake news Você é muito novo Mas eu digo assim Pessoas da minha idade Se lembram De um termo Que já não se usa Quase de hoje Que é a famosa Imprensa marrom Eu me lembro De um jornal Que foi do deputado Tenório Cavalcante O homem da lurdinha Da metralhadora E tal A luta democrática A turma brincava Na época Que se torcesse O jornal Saia sangue Tamanha quantidade De crimes Que o jornal Noticiava Mas eu digo assim Imprensa marrom Sempre existiu No caso Por exemplo É interessante isso No caso Inglês Os tabloides Inglês São conhecidos São conhecidos Por ter um negócio Assim De maximizar O sensacionalismo De uma notícia E isso realmente Não é Digamos A preocupação De tratar os patos Com Com devido equilíbrio A Rosana Está perguntando aqui Qual seria O marco histórico Que agravou Essa perda De autoestima Do brasileiro Olha Essa é uma pergunta Bastante interessante Porque Na minha visão O 15 de novembro De 1889 Foi uma coisa Muito estranha Porque não havia Rebelião popular Lei Aure tinha acabado De ser assinada O país vivia Em relação A figura Da princesa Isabel Uma espécie Meio de lua de mel E de repente Surge um golpe Que A visão Mais comum Do golpe É assim Poxa Foi uma coisa injusta Com todo o passado De Pedro II Por exemplo Durante 50 anos Ele nunca Reajustou A dotação Da coroa imperial No orçamento Do império Cresceu Dez vezes No período Manteve Saiu de 5% Para 0,5% Quer dizer Sempre tratou Dinheiro público Com extremo respeito Enfim Mas não é isso Aí a gente vai entrar Numa coisa Que eu não vou Me estender muito Mas que vale a pena Mencionar Você teve ali O rompimento De uma moldura Político Institucional Que permitia O país Funcionar bem Eu me lembro Até De um De um Historiador O Marco Vila Que estava Dando uma entrevista Não sei se a Jovem Pan E tal E olharam Mas esse negócio De corrupção No Brasil Sempre existiu Aí diz o Alto lá No império Você teve Dois casos De corrupção Que foram Exemplarmente Punidos Ou seja Se você tinha Um clima Desse tipo Obviamente A população Devia olhar Para os seus governantes Com respeito E o problema É que aí Veio uma ditadura Chamada Ditadura da Espada Que durou Quatro anos Depois veio outra Enfim Você teve A República Velha Que foi um desastre Qualquer historiador Mais sério Vai dizer isso Que eu estou Dizendo a você E o Brasil É interessante Que ele Nunca mais Eu também Seria um pouco Mais longo Para a gente Expor aqui Mas Eu Nesse meu livro Que deve ser Lançado Assim que o coronavírus Der uma folga Eu me lembro Que eu fiz No último capítulo Digamos assim Perdão Doze indicadores De qualidade Político Institucional É uma coisa Impressionante O Eron Que O império Satisfazia Digamos assim Oitenta por cento Desses indicadores Você aplicando Esses mesmos indicadores Para avaliar O desempenho Da república Você vai dizer Você vai observar Que ainda hoje Ela não consegue Satisfazer nem 20% Ou seja Houve uma quebra Do padrão De qualidade Político Institucional Que o país Nunca se recuperou Disso E é uma das razões Do crescimento Baixo Dessas últimas Quatro décadas Justamente Porque É uma situação Interessante Porque você tem A política Emperrando A economia Isso hoje No Brasil É muito nítido Vamos ver aqui Outra Pergunta Que está dizendo Que o Milton Gaston Você não Você não Quer Peraí Acho que Está escrito errado Talvez você não ache Você não acha Que para o brasileiro Recuperar sua autoestima Precisa se envolver Mais na política Essa pergunta É muito boa Olha só O problema é o seguinte Não Eu fui lá E votei A resposta para ele É o seguinte Sim Ele precisa se envolver Mais Mas eu acho o seguinte Você não consegue Varrer um cômodo Se você não tiver Uma vassoura Perfeito Enfim O que eu quero Chamar a atenção É o seguinte Se você tem O voto distrital puro Você tem um instrumento Para todo mês Ir lá ver O que o seu parlamentar Está fazendo Ou o vereador Ou o estadual federal Se você não tem isso Quer dizer O envolvimento político Ele pode até existir Mas como ele não tem Os instrumentos Para se tornar efetivo O sujeito vai Coisa Entra num partido Passa para outro partido Passa para o terceiro Aí vem aquela história Não Esse negócio De partido no Brasil Tem dono E tem mesmo A verdade é essa E você Mesmo quando A pessoa Participa Paralelamente Com muita frequência Se desenvolve Ou digamos assim Uma situação De progressiva Desilusão com a política Não tem jeito E aí eu realmente Reforço isso O não tem jeito É o fato de você Não ter o voto distal puro Não ter o recall Ou seja Não ter aqueles instrumentos Para você realmente Controlar o seu político E não o inverso Basicamente Eu vejo essa situação Dessa forma Acho que assim A gente tem mais cinco minutos Aqui Eu acho que a gente pode Entrar um pouquinho No assunto Da liderança brasileira Eu acho que você deixou muito claro Que na sua opinião O Brasil precisa reformular O jeito que a política funciona Para que certas coisas consigam Fluir e funcionar Mas assim A nossa pauta aqui Do Brasileiros Extraordinários É um pouquinho É deixar o governo de lado E a gente na sociedade Se organizar Como que a sociedade Brasileira Pode Se organizar O que a sociedade Brasileira pode fazer Para contribuir Para essa autoestima nacional Eu Gozado Essa pergunta É uma pergunta Bastante boa E é fundamental No sentido De como a gente Pode se organizar Eu diria Que hoje Aconteceu Um fenômeno Bastante interessante Importante Que foi O aparecimento Das redes sociais Como tudo Tem o lado positivo E o lado negativo Mas hoje Você sente Visivelmente Que certas decisões De governo Quando você tem Uma massa importante Na rua Isso aconteceu Muito claramente Por exemplo No caso Do impeachment Da Dilma Eu me lembro De articulistas Inclusive Estadão Globo Fazemos comentário Bom O resultado final Vai depender Das ruas Ou seja A pressão das ruas Na direção Que tinha que ocorrer Porque era realmente Um absurdo Já Ter sido presidente Um absurdo De continuar No segundo mandato Era um absurdo Elevado ao quadrado Mas eu digo o seguinte Essa questão Das redes sociais Eu acho Que é fundamental Você Por outro lado Observe bem Você ter hoje 25 partidos Com representação No congresso nacional É um negócio Muito complicado Porque isso Meio que desfigura É impossível Você ter 25 Digamos assim Posicionamentos Ideológicos Diferenciados Isso não existe Ou seja A cláusula de barreira Que foi outro Pisada de bola Do STF Quando ele disse Que a cláusula de barreira Era inconstitucional Não é Inclusive eu sei De fonte limpa Que hoje É motivo De arrependimento De ministros Que na época Votaram Que não Não pode Tal Cláusula de barreira É impossível Não tem nada a ver Quer dizer Essa questão De você realmente Em outras palavras O que eu estou querendo Passar para você É que embora Seja fundamental Esse empoderamento Do civil Digamos assim Das forças Que não são governo Por outro lado Também É muito difícil Você Ter uma vida Política De qualidade Se você Não Conseguir Mudar O que hoje existe Uma coisa Que me pareceu E eu acho Que é um fecho Aqui interessante Para o nosso programa Eu tenho um artigo Esse não vou publicar Agora não Mas em breve Em que eu falei O seguinte Você podia se perguntar Como é que a gente Poderia Imponderar o eleitor Economicamente falando Olha o que acontece Hoje Quando você vai fazer Uma eleição Você tem Na Câmara Federal Uma distribuição Digamos assim Dos recursos Dos fundos Fundo eleitoral Fundo partidário Que reflete A participação De cada partido Enfim Na Câmara Federal Tantos por cento PNDB Tantos por cento Sei lá Para os diversos partidos Só que Quando você faz Essa distribuição Você já está No fim do mandato Se o sujeito Teve um bom Ou péssimo mandato Você ainda está Distribuindo o recurso Sem levar em conta Qual foi o desempenho Uma ideia interessante Que eu Ando acariciando Era o seguinte Um ano antes De terminar o mandato Você deveria Permitir Ao eleitor brasileiro Votar No partido Em que ele gostaria De destinar Os valores Desse fundo Por que? Você tem uma legislatura De quatro anos Ao final do terceiro ano Você tem condições De avaliar Os partidos